A primeira etapa da reforma tributária tem o objetivo de simplificar os chamados impostos indiretos, aqueles que incidem sobre bens e serviços, ou seja, que estão embutidos nos preços finais que eu e você pagamos, mas que a gente não sabe exatamente qual o imposto e qual o valor que está sendo pago. Isso porque o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo. Existem legislações diferentes para a União, para as 27 unidades da Federação e para os mais de 5 mil municípios. E além dessas várias legislações, ainda existem múltiplas alíquotas que são cobradas muitas vezes para produtos extremamente parecidos, que são tributados de forma diferente e ainda dezenas de milhares de exceções concedidas a setores e empresas. São chamados benefícios fiscais que motivam aquela guerra tributária entre os estados. E além desse emaranhado de regras e exceções, essa cobrança ainda acontece em cascata, em várias etapas da cadeia e imposto sendo cobrado sobre imposto. Portanto, a importância e o objetivo da reforma tributária é trazer mais transparência para esse sistema, reduzir o custo Brasil que atrapalha os negócios e a inovação e também mitigar, combater todo aquele contencioso tributário, aquela disputa entre contribuintes e o governo na justiça que hoje já ultrapassa os mais de 5 trilhões de reais.